Nessa leitura da ata da reunião anterior, considero-a aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 1858-2015 e foi designada pelo presidente da comissão, o deputado doutor Elita Arcuínio, a deputada Laura Serrano como relatora. Passamos à primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 1858-2015, que altera a lei número 6763-28, perdoe, fazendo correção, de 26 de dezembro de 1875, substituindo o índice geral de preços, disponibilidade interna e GPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, de autoria do deputado Elismar Prado. Indago a relatora deputada Laura Serrano, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, presidente. Com a palavra, deputada Laura Serrano. Parecer para o segundo turno do projeto de lei número 1858-2015, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório. De autoria do deputado Elismar Prado, a proposição em epígrafe resultante do desarquivamento do projeto de lei número 979-2011, visa alterar a lei 6.763-26 de dezembro de 1975, substituindo o índice geral de preços de disponibilidade interna, IGPDI, como índice oficial de atualização da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais, o FENG, pelo índice de preços ao consumidor amplo, IPCA. Conforme determinado pela presidência, nos termos do parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Interno, por guardar em semelhança entre si, houve anexação a essa proposição do projeto de lei número 2276-2020, de autoria do governador do Estado. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, com a emenda número 1, e retorna a esse órgão colegiado para dele receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado ao artigo 102, inciso 7 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Fundamentação. O projeto de lei em análise tem o objetivo de alterar o parágrafo 4º do artigo 224 da Lei nº 6.763, de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado. Na forma que vigora atualmente, o citado parágrafo 4º do artigo 224, determina que o valor da UFENG será atualizado anualmente pela variação positiva do IGPDI da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice que vier a substituí-lo, ocorrida no período compreendido entre novembro de um ano e outubro do ano seguinte. Com a modificação proposta pelo projeto, a atualização da UFENG passaria a se dar somente pelo IPCA, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE ou outro índice que vier a substituí-lo. Já a proposição anexada, o projeto de lei nº 2.276, de 2020, de autoria do governador do Estado, objetiva que a atualização da UFENG passe a se dar pelo IPCA, apurado pelo IBGE, sempre que sua variação positiva for menor que a variação positiva do IGPDI. Assim, haverá a possibilidade de se usar um dos dois índices. Já o parágrafo sétimo, que se pretende acrescentar ao artigo 224 da Lei nº 6.763, de 1975, determina que na hipótese de substituição de IGPDI ou IPCA por outro índice, pelas entidades que os apuram, será observada a variação desse novo índice para efeito do disposto na alteração pretendida no parágrafo quarto. Durante a tramitação no primeiro turno, as comissões que analisaram o projeto concluíram que ele, embora bem intencionado, não teria efetividade se aprovado na forma proposta. Já em relação à proposição anexada, entendeu-se que ela assegura de forma mais eficiente as intenções do autor do projeto principal. Assim, a matéria foi aprovada na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça, com a emenda nº 1 acatada por esta comissão na tramitação em primeiro turno. Mantemos o nosso entendimento, já emitido no primeiro turno, de que a proposição é benéfica e justa para o contribuinte, e que, do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há que se falar em renúncia de receita para os fins dos dispostos no artigo 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a DCT, e no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ainda assim, a fim de realizar adequações que consideramos necessárias, apresentamos substitutivo. Conclusão. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.858, de 2015, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1, ao vencido no primeiro turno, a seguir redigido. Substitutivo nº 1. Altero o artigo 224 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. E o artigo 17 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortes e a Doação de Quaisquer Bens ou Direitos, ITCD. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta Artigo 1º. O parágrafo 4º do artigo 224 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a seguinte redação e fica acrescentado ao mesmo artigo o parágrafo 7º a seguir. Artigo 224. Parágrafo 4º. O valor da UFENG será atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, IGPDI, da Fundação Getúlio Vargas ou do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, ocorrida no período compreendido entre novembro do ano anterior e outubro do ano corrente, prevalecendo o índice que tem apresentado a menor variação positiva acumulada no período e desprezando-se eventuais variações negativas acumuladas dos referidos índices. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 4º, na hipótese de substituição de IGPDI ou do IPCA por outro índice pela entidade que estabelece, será observada a variação do novo índice. Artigo 2º. O parágrafo 4º do artigo 17 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação, e fica acrescentado ao mesmo artigo o parágrafo 5º a seguir. Artigo 17. Parágrafo 4º. Relativamente às doações ocorridas anteriormente à publicação dessa lei, a Fazenda Pública tem o prazo de cinco anos a contar do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador para promover o lançamento do crédito tributário, desde que o lançamento tenha sido efetuado até o dia 1º de janeiro de 2018. Parágrafo 5º. Inspirado qualquer dos prazos a que se referem os parágrafos 3º e 4º, sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se extinto o crédito tributário, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. É isso o parecer, senhor presidente. Agradeço a relatoria da deputada Laura Serrano. Antes de passarmos à discussão, eu gostaria de saudar e cumprimentar os demais membros dessa comissão, cumprimentando aqui a nossa querida deputada Bia Serqueira, cumprimentar aqui também o nosso amigo deputado Virgílio Guimarães, cumprimentar aqui o nosso digníssimo presidente dessa comissão, nosso querido doutor Elita Arcuínio, cumprimentar também nosso companheiro deputado José Reis. Passamos então à discussão do parecer. Em discussão. Para discutir, presidente. Com a palavra para discutir o deputado Virgílio Guimarães. Senhor presidente, senhora deputada, trata-se de uma iniciativa louvável, tanto do ponto de vista do projeto original, quanto do projeto apensado, bem como até da emenda, que depois foi aposta ao projeto a que se refere ao IDCT. Quanto a essa última, quero dizer que foi bem situada, porque o imposto sobre heranças e doações, ela aplica esse princípio apenas sobre as doações. As heranças seria algo absurdo, porque se alguém lá atrás, quem esqueceu que tem que pagar imposto sobre herança, não é possível. Alguma herança que a pessoa não viu, também é possível. E se refere a doações, sim. São dezenas de operações que se faz lá entre parentes, filhos, etc. E não tem por que o Estado perder tempo em coisas ocorridas no tempo. E o projeto é cauteloso ao dizer que qualquer fraude, ou dolo, ou coisas do gênero, seriam punidas, seriam cobradas, não seriam abraçadas pela emenda, não é por isso, no caso, pela lei, pela prescrição. Até aí, tudo bem. No CFM, a parte original, eu observo que um evidente erro técnico, tanto no projeto de lei enviado pelo governo como pelo que foi punido agora pela relatora. Por quê? A escolha ano a ano, entre um e outro, vai fazer uma série híbrida que é uma série evidentemente distorcida sobre a realidade. Isso não é correto. Nós temos que optar ou escolher, como hoje, antes de falar onde eu enxergo o erro técnico, eu queria fazer uma digressão sobre os dois índices. Nós temos, na verdade, o GPDI e o GPDM, que são a mesma família com pequenas diferenças. Eles medem, grosso modo, a inflação. Medem a variação de todos os preços. Em tese, medem todos os preços. os preços de atacados, os preços do varejo, todos os varejos, dos insumos, preços de imóveis, enfim, de tudo isso. Temos uma outra família, que é o IPCA, que em tese seria, essa primeira família seria de inflação. A segunda, eu chamo de custo de vida. É o que custa para as famílias, que é o IPC e o IPCA. O IPCA é o IPCA ampliado. Ok. O que ocorre? É claro que para a aplicação geral, o IGP DI ou o IGP-M em tese seriam mais adequados. Em tese, apenas em tese. Porque qual é o problema dos IGPs? Eles são muito voláteis. Eles têm variações muito ciclas e, sobretudo, eles sofrem o impacto do câmbio. Uma série de produtos que entram na pesquisa de preço, na formação desses índices, eles são medidos em reais, mas sob o impacto da variação em dólar, em euros, etc, etc, etc. Daí, eles têm variações bruscas para cima e para baixo. no médio e longo prazo, seriam mais adequados. Eles corrigem tudo, portanto, com a inflação, melhor que medir a variação do preço das famílias. Mas, ocorre que, pela sua própria natureza, os IPCs, tanto o IPC como o IPCA, eles são mais estáveis, as variações são menores. portanto, mesmo sendo, em tese, menos adequados a todas as medidas, eles não medem a inflação, porém, o custo de vida. Eles têm sido preferidos até pelo mercado financeiro, pela sua estabilidade. Não vejo outra razão do governo ter enviado agora essa mudança. Por quê? Porque houve um descolamento por essas razões já apontadas aqui, agravadas pela pandemia, pela incerteza econômica, etc, etc. Os IGPs, seja o N, seja o DI, eles descolaram, então, muito acima, portanto, eles causariam no curto prazo o impacto. Ok, isso justificaria mudar para um outro índice que poderia ser o IPCA, o IPC, talvez o IPCA que é mais usual na atualidade. Ocorre que a opção feita pelo governo, parece, pelo que eu entendi, da leitura da nossa nobre relatora, a deputada Laura Serrano, ela adota o modelo híbrido. Ela, a cada ano, escolhe um índice, naquele período, um valor menor. Ora, como o IGP, ele tem essa variação volátil, o que aconteceu agora para cima, nós temos o índice dele até em 20%, o que é um absurdo, mas, depois, ele vai bater em zero, ele pode, inclusive, para baixo, é claro que, eles colocaram um limite, não pode ser abaixo de zero, mas, o que é que ocorre, vai ocorrer, você tem um efeito de maneira, e, quando a nobre relatora fala que isso é mais favorável ao, é mais favorável, significa que o valor atual é injusto, então, o que ocorre, se quiser escolher sempre o menor valor e não quiser deteriorar inteiramente a série histórica, nós deveríamos ter um ano básico, por suposto, o ano 2020, o índice 100, portanto, do valor 3,71, parece, em reais, e índice 100, tanto para um quanto para outro, e sempre variar, não em relação ao editor, mas fazer em relação ao ano base pelo acumulado do período, aí sim, nós poderíamos escolher de um e outro índice, o menor em cada ano, sem causar a discussão técnica sistemática que a maneira que foi da opção atual me parece incorrer, nunca vi em nada, em coisa nenhuma, uma série histórica mista, nada, tanto é que quando há pequenas modificações, mesmo no índice muito próximos, cria-se um índice novo, foi assim no IPC para o IPCA, nós não misturamos o IPC com o IPCA, quando ele foi ampliado, eu não me lembro mais quanto foi, ele ampliado porque ele abrangiu mais capitais, mais estados, e se não me engano, falo de memória, alerto, falo de memória, ele incluiu o fator elasticidade preço e o fator substituição que não havia no IPC, ninguém trocou um pelo outro, mantendo-se a série do IPC e a série do IPCA para que possa haver comparativo, o mesmo se aplica ao IGP-M e o PDI. Misturar numa série só as duas coisas a cada ano me parece algo assim um pouco inusitado. Portanto, contemplando a vontade da escolha entre o índice que for maior, eu, talvez, de maneira extemporânea, entre gestar e ficar só com o IPCA, eu preferia ficar apenas com o IPCA. trocar agora pelo IPCA e manter o IPCA, que é o que vários mercados estão fazendo. É importante falar que é uma roleta, não tem opção alguma. Há menos, evidentemente, se essa opção fosse feita com um ano base pré-estabelecido, o curso de 2020, com as duas séries que vão ano a ano em relação a a sistemática, me parece essas observações que eu queria fazer. Deputado Virgílius, terminou suas considerações, deputado? Concluiu... Terminei, terminei, terminei. Continua... Já concluí, eu queria observar que é uma boa fórmula na intenção, mas a realização ela traz uma distorção técnica que eu prefiro não participar. Ok. Voltaria em Branco, se for mantido. Ok, deputado, eu só perguntei porque teve uma falha aí na conexão. Continua em discussão. não havendo mais quem queira discutir, passaremos a votação pelo processo nominal. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado presidente dessa comissão, deputado doutor Elita Arcuinho? Voto sim, caro presidente. Como vota a nossa digníssima deputada Laura Serrano? Voto sim, senhor presidente. Eu, deputado Glaicon Franco, voto sim. Aprovado o parecer. Desculpa, como vota o deputado Virgílio Guimarães? Desculpa, viu, Virgílio? Não, não, eu interpretei que vossa incidência já tinha registrado meu voto, meu voto em Branco. Ok, Virgílio, desculpa aí, viu? Então, vamos, aprovado o parecer, passaremos à terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposição da comissão, sobre o mesmo requerimento da deputada Beatriz Serqueira. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. A deputada que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o projeto de lei número 2150 de 2020, de autoria do governador do Estado, que estabelece normas para contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 22 da Constituição do Estado. Sala das Comissões, 25 de novembro de 2020. Deputada Beatriz Serqueira. Em discussão, o requerimento, não havendo o que discutir, em votação... Para discutir, seu presidente? É, na verdade, deputada Laura, você pode encaminhar, o requerimento, não cabe discussão. Na verdade, foi um erro da minha parte aqui. Para encaminhar, deputada Laura Serrano. Seu presidente, eu queria esclarecer um ponto importante em relação ao PL 2150, que trata das contratações temporárias e de, inclusive, termos uma previsão legal para as contratações temporárias para o ano de 2021. Se a gente for avaliar, esse PL, ele é muito importante porque ele garante que servidores públicos que estão prestando serviços diretamente para a população possam continuar prestando esses serviços em 2021. E é fundamental que ele seja aprovado com uma certa celeridade, porque a gente está falando, como mais uma vez, de quase só na educação, mais de 40 mil cargos que não teriam previsão legal de atuação no próximo ano e que poderia, inclusive, prejudicar o início do ano leitivo caso esse projeto não seja aprovado. Então, entendo o pedido de uma audiência pública sobre essa questão. Acho que é importantíssimo, sim, sempre esclarecer de todas as formas as informações, mas, ao mesmo tempo, a gente já chegou num momento em que há necessidade da tramitação desse PL para que a gente possa cumprir esse prazo e garantir que haja previsão legal para essas mais de 40 mil vagas só na educação, sem contar outras áreas. Então, eu só queria esclarecer esse ponto sobre essa importância. Dado, como nós já estamos no início de dezembro, pensando na educação básica, no início do ano leitivo, mesmo que não presencial, é necessário que a gente avalie isso com uma maior celeridade, portanto, a audiência pública poderia gerar uma morosidade maior nesse processo, que eu não acho que seria benéfica para a população de Minas Gerais. Obrigada. Pela ordem, presidente. Com a palavra, a autora do requerimento para encaminhar, deputada Beatriz Serquil. Na verdade, eu faço pedido sempre de audiências públicas, porque eu acho fundamental o mecanismo que a população, de uma forma geral, tem de acompanhar, dar opinião e participar do processo legislativo. Então, eu quero esclarecer que, em pótese alguma, a realização de audiência pública, ela dificulta ou torna amorosa a tramitação de um projeto aqui na Assembleia Legislativa em qualquer comissão. Eu fiz esse pedido de audiência a pedido dos servidores públicos. Eu não tirei da minha cabeça esse pedido de audiência. eu estive com dezenas de trabalhadores da saúde que pediram que esse processo pudesse, que esse projeto pudesse ser discutido aqui na comissão. Eu passei por uma experiência recente na comissão de administração pública, presidente, de falar por 25 minutos e esperava o debate na comissão que não aconteceu. Eu apresentei argumentos, eu apresentei a discussão e não houve nenhum debate na comissão que precedeu a que o projeto 2150 está. Porque, inclusive, tem controvérsias. Os auxiliares de serviço estão em outra legislação. Eu quero entender por que o governo do Estado está colocando no projeto de lei 2150 uma carreira que a previsão de designação dela não está prevista na lei que o Tribunal de Justiça julgou inconstitucional. Está em outra legislação. Então, por que os auxiliares de serviço que não estavam no projeto inicial do governo foram acrescentados durante a tramitação aqui na Assembleia Legislativa? Então, sim, tem pontos que precisam ser esclarecidos. A celeridade, ela não pode substituir a ausência das informações. E eu fiz audiência pública na comissão, fiz porque eu presidi e porque o requerimento foi de minha autoria. E no dia em que esse debate, perdão, o projeto foi votado, eu, por 25 minutos, presidente, eu falei, apresentei uma série de questionamentos e que ninguém mais falou na comissão. Que, inclusive, se naquele momento tivesse acontecido o debate, dúvidas ou equívocos da minha parte na interpretação do projeto poderiam ter sido superados. Para mim, é uma questão muito básica, o direito e a possibilidade de audiências públicas não impede a tramitação. A gente pode votar o projeto e, enquanto isso, realiza uma audiência, porque o projeto é de dois turnos, ele volta para a comissão. Nós estamos aqui integralmente para votar, para fazer plenário. Não há nenhum impedimento da tramitação do projeto. Mas eu acho importante um projeto que tem tanto impacto na vida das pessoas, que ele possa ser discutido, que questões possam ser sanadas, que alterações possam ser feitas dentro tudo do bom debate do parlamento. Isso que justificou a apresentação do requerimento, que, por óbvio, eu peço aos colegas parlamentares que possam aprová-lo, que a gente faz o debate enquanto ele tramita aqui na Assembleia Legislativa. Obrigada. Ok. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Laura Serrano. Só para esclarecer que o projeto já está em tramitação na Casa há um tempo bastante razoável, inclusive passando por várias comissões. E essa é a última comissão antes do plenário. Então, é importante mencionar esse fato. Obrigada, senhor presidente. Ok, deputada Laura. Então, vamos passar a votação do requerimento pelo processo nominal. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Como vota o deputado presidente dessa comissão, o deputado doutor Elita Arcuíneo? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Virgílio Guimarães? O deputado Virgílio Guimarães? Me parece que... Um grande abraço. Como vota Vossa Excelência? Deputado Virgílio Guimarães vota sim. Obrigado, deputado. É porque faltou a conexão. Aproveito para te mandar também um abraço. Como vota a deputada Laura Serrano? Obrigado. voto não, senhor presidente. O deputado Glaicon Franco vota sim. Aprovado o requerimento. Aí, aprovou. Já garantiu... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece as presenças parlamentares, provoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas no dia 4 de dezembro, às 11h30, com a finalidade de discutir e votar proposições da comissão. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.